Uma coisa que tem me chamado a atenção demais nesse momento de crise que a gente está vivendo com essa pandemia é a questão do altruísmo. Eu tenho visto, assim, algumas cenas que têm me tocado profundamente o coração e que têm me dado, me trazido a inspiração do sentido maior da vida. Quando eu vejo pessoas simples, pessoas se sacrificando, pessoas arriscando as suas vidas, pessoas focadas única e exclusivamente em fazer o bem, pessoas que estão ativando dentro delas um propósito maior. Uma coisa que me impressiona muito quando eu vejo o depoimento dessas pessoas em meio a essa pandemia, essa situação extremamente desafiadora, eu olho para os olhos dessas pessoas quando elas estão falando e os olhos delas brilham. Elas estão fazendo algo, correndo risco, elas estão preparando comida, elas estão arriscando as próprias vidas dentro de hospitais, enfim, nas enfermagens, fazendo doações, fazendo coisas, às vezes, acima das suas possibilidades, sendo criativas, fazendo coisas para contribuir com o bem comum. E eu observo ali um brilho muito intenso no olhar dessas pessoas. Então, eu convido você, nesse momento, eu tenho feito isso nas minhas lives diárias, a aproveitar esse momento que a gente está vivendo para buscar se conectar a um propósito. Veja, a vida é um grande mistério. Nós não sabemos muito bem o que é que nos espera do outro lado, não temos certeza de nada. Nós temos certeza apenas que um dia a gente vai para uma outra dimensão, não é? E que nós não levamos nada daqui, absolutamente nada, né? O mundo material é algo extremamente transitório. Claro que nós devemos buscar viver com dignidade, viver com prosperidade, viver dentro da perspectiva de ter uma vida abundante, não é? No entanto, não existe abundância maior e prosperidade maior do que uma mente próspera, do que um coração propenso a se movimentar em direção de soluções, a se movimentar em direção do bem, não é? Isso é o que a gente chama de propósito, uma vida com propósito. Então, eu convido você, nesse momento, a se conectar ao seu propósito. É o momento que você está mais tempo em casa, é o momento que você está mais com você. Então, ao invés de estar simplesmente, às vezes, propagando até notícias negativas, que infelizmente acontecem com muitas pessoas nesse momento, porque elas estão muito perdidas, não é? O que é que você pode fazer para elevar a sua vibração e fazer o bem? Então, isso vai te fazer um bem danado, isso vai elevar a tua imunidade, isso vai diminuir a ansiedade, isso vai diminuir surtos depressivos, e você vai se sentir mais responsável por você mesmo, e consciente de que a humanidade depende de você, depende de todos nós. E quando nós estamos nesse movimento do propósito, a vida começa a fazer sentido, e isso é o melhor antidepressivo e ansiolítico do mercado, isso traz longevidade, isso traz imunidade, isso traz uma vida que começa a fazer sentido e faz diferença. Então, que essa experiência que você está vivendo agora, assim como eu, possa ter uma imensa contribuição no teu processo evolutivo, fortalecendo a conexão com o teu propósito de vida. Conecte-se!